Olá pessoal, bem-vindo a Educar em Casa. Eu sou a professora Edna, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e a nossa aula de hoje é Geografia. O roteiro da nossa aula, a vida em comunidade, comunidade familiar e escolar, cidadania, direitos e deveres. Bem, a vida em comunidade. Gostamos de viver na companhia de amigos, de pessoas que amamos, nossos familiares, com os quais podemos brincar, jogar, nos divertir. Também aprendemos alguns valores com o grupo da nossa família. Aqui nós temos uma imagem de um professor dando aula, provavelmente na zona rural. Quando nos reunimos com outras pessoas, formamos um grupo. Então, o primeiro grupo que nós fazemos parte é a nossa família. Esses grupos se organizam e criam regras de convivência, formando uma comunidade. Então, se o primeiro grupo que nós fazemos parte é a nossa família, dentro da nossa família também há regras de convivência. Em uma comunidade, todos precisam respeitar uns aos outros, colaborar uns com os outros, respeitar as regras decididas pelo grupo, exigir direitos e cumprir os deveres. As comunidades, grupos diferentes podem formar uma comunidade. A comunidade da família, alunos e funcionários de uma escola, pessoas que frequentam igreja, pessoas que participam de algum esporte. Então, formam ali sempre uma comunidade. Moradores de uma rua, de um bairro, de uma cidade formam a comunidade. Você já pensou em quantas comunidades você faz parte? Pensem um pouco. Você faz parte da comunidade familiar, você faz parte, se você frequenta a escola, você também faz parte da comunidade escolar. Se você pratica um esporte, você também faz parte dessa comunidade lá do esporte, seja do futebol, do beisebol, seja o que for. E aí, se nós formos anotar, nós fazemos parte de muitas comunidades. Mas, sendo que a primeira qual é? A família. Bem, comunidade familiar, né? Que é o que eu tenho falado até aqui. A família, geralmente, é o primeiro grupo que fazemos parte, aquilo que eu falei antes. A comunidade familiar pode ser formada pelos pais e pelos filhos, ou seja, o pai, a mãe e os filhos. Por apenas um dos pais, por exemplo, só a mãe e os filhos. Só o pai e os filhos. Por avós e netos, por exemplo, às vezes o pai e a mãe faleceram ou foram embora. Aí, a comunidade familiar dessa pessoa é os avós, por tios e sobrinhos. Então, a comunidade familiar aí vai ser os tios e os sobrinhos. E assim por diante. Aqui nós temos uma família aparentemente feliz, todo mundo é ao redor da mesa, almoçando junto, dando risada, né? É muito importante a gente manter uma harmonia para que a família da gente, ou qualquer outra comunidade da qual fazemos parte, nós possamos estar assim, né? Com essa aparência de muita alegria, né? De estar juntos. As crianças que vivem em orfanatos formam a comunidade também, né? Com o grupo de crianças e adultos com que convivem. Então, no orfanato, não é como essa foto que nós vimos, que está provavelmente o pai, a mãe e os filhos. No orfanato, não. No orfanato tem muitas crianças, às vezes centenas, dezenas, centenas de crianças. E aqueles funcionários que trabalham ali no orfanato, que abrange pessoas que trabalham na cozinha, pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que realmente cuidam das crianças. Às vezes tem pessoas que trabalham com o lazer dessas crianças. Então, a comunidade, as crianças que vivem em orfanato também fazem parte da comunidade familiar, porque ali é a família dessas crianças. É importante que todos contribuam para manter a harmonia na comunidade familiar. Essa harmonia, ela é importante em qualquer comunidade, não é só na familiar, né? A gente tem que, cada um, fazer a sua parte para que haja essa harmonia, para que haja alegria, prazer, não é? Comunidade escolar. É outra comunidade que fazemos parte, como eu já falei antes. Existe outra comunidade da qual a maioria das pessoas fazem parte, que é a escola. Assim como na família, é preciso respeitar as pessoas, as regras de convivência, para ter os direitos respeitados. Então, direito é troca. Se eu respeito, eu posso exigir de ser respeitada. Se eu desrespeito, eu estou dando direito que o outro desrespeite também. Então, direito a gente tem. Existe um ditado antigo que diz assim, direito tem quem direito anda, né? Então, a gente precisa tratar as pessoas bem, para que as pessoas tratem a gente bem. Porque se você destrata, você não vai querer que a pessoa lhe trate bem. Você está dando margem para que o outro lhe trate da mesma forma, né? Tanto os funcionários como os alunos de uma escola têm direitos e deveres, né? Funcionários de escola, somos todos educadores. Então, assim, não é porque é o adulto que pode desrespeitar a criança, não. A gente pode corrigir a criança sem desrespeitar. Mas a criança também tem que saber ouvir a correção sem desrespeitar o adulto. Seja ele professor, seja ele o zelador, seja o seu pai, sua mãe, qualquer adulto que ele conviva. Então, é como eu falei antes, é troca. Atividade, né? Agora nós vamos ver se tudo que eu falei até aqui valeu a pena, né? Vamos ver se vocês guardaram essas informações. Use as informações obtidas nessa lição para responder as perguntas a seguir. Primeiro, você vai descrever o que é uma comunidade. Depois que eu falei aqui até agora, acho que já tem capacidade para responder. Vamos lá? Então, comunidade é um grupo de pessoas que se organizam e criam regras de convivência. Seja a familiar, seja a escola, seja a igreja, né? Seja qualquer uma comunidade. Como as pessoas de uma comunidade devem viver? Elas devem se respeitar, colaborar umas com as outras, respeitar as regras decididas pelos grupos, exigir seus direitos e cumprir seus deveres. Cite duas regras importantes para que todos na comunidade familiar se sintam bem. Dividir o trabalho da casa, participando das atividades familiares, dar atenção às pessoas da comunidade familiar. Isso aqui é bem importante, né? Dar atenção às pessoas da comunidade familiar. Ser cidadão. Para conviver em comunidade, as pessoas precisam exercer direitos e deveres, como já foi dito, né? Respeitar o direito das outras pessoas e cumprir com os deveres, são atitudes de cidadão. Então, a nossa aula de hoje, na verdade, a gente está falando muito de direitos e deveres de cada cidadão, né? Todo cidadão tem direito ao trabalho, a estudar em escola qualificada, a alimentação diária, a uma moradia digna, ao divertimento, à cultura e ao lazer. Ali do lado, nós temos uma foto de pessoas no lazer. É dever do cidadão respeitar as normas da empresa onde trabalha, respeitar as leis do país, velar pelos bens públicos, respeitar as outras pessoas sem impor regras. Aqui nós temos uma foto de uma equipe de catadores participando da abertura do movimento Limpa Brasil no Parque da Cidade, foto de Antônio Cruz. Ah, e essa foto aí foi em Brasília, viu? Os direitos e os deveres dos cidadãos estão registrados em diferentes documentos. Conheça um deles a seguir. Aqui nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, mas os direitos e deveres de cada cidadão, eles estão registrados geralmente na Constituição. Então, cada país tem a sua Constituição que garante os direitos e os deveres de cada cidadão. Esse aqui garante os direitos e deveres, os direitos da criança. Vamos ver. Um, todas as pessoas com menos de 18 anos têm todos os direitos escritos na Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, se tiver 17 anos e 9 meses e 29 dias, ainda é menor de idade, né? Dependendo da Constituição de cada país, né? Dois, toda criança tem direitos iguais, seja o qual for sua raça, sexo, língua ou religião. Independentemente de onde nasceu, se tem alguma deficiência ou se é rica ou pobre. Três, o adulto responsável pela criança deverá fazer sempre o melhor por ela. Atividades. Um, pesquise a Convenção sobre os Direitos da Criança. Escreva dois direitos garantidos às crianças por esse documento. Por quê? Porque aqui na aula nós não colocamos o documento todo. Então, nós colocamos aqui o endereço que vocês podem fazer essa pesquisa. Conclusão. O que vimos na aula de hoje? Que grupos diferentes formam comunidades diferentes. Família, escola, igreja, esporte, dentre outros. Que cada comunidade tem suas regras de convivência. E que essas regras precisam ser respeitadas. Que todo cidadão tem direitos e deveres. Toda a nossa aula hoje foi dito sobre direitos e deveres do cidadão. E que todos os direitos e deveres do cidadão estão registrados em documentos. Como a Constituição, como os direitos da criança, dentre outros. Referências. Até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido.